E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Em razão da Lei 12.066-2009, nós comemoramos 10 de outubro como Dia das Guardas Municipais. Nós temos ainda o dia 13 de setembro, que também se comemora o Dia dos Guardas Municipais, mas em alusão aos guardas civis que eram dos estados, e ainda tem leis locais que atrelam o Dia do Guarda Municipal à criação das guardas municipais localmente. Nós bem sabemos que desde a Constituição Federal de 1988, quando se autorizou a criar guardas municipais, nós temos evoluído. E bem sabemos também que no dia 10 de outubro de 2022, nós não temos tantas coisas para comemorar se nós olharmos para o Judiciário e a atuação das guardas municipais cada vez mais questionadas. Mas nós chegamos até aqui pela excelência do trabalho e nós vamos continuar evoluindo porque é um trabalho não para o guarda municipal, não para o prefeito, não para o superior hierárquico, mas sim para o cidadão. E nós somos cidadãos. As famílias dos guardas municipais precisam desse trabalho. Por isso, eu parabenizo pelo Dia das Guardas Municipais, todos os integrantes, porque não existe corporação sem o integrante, e que possamos continuar com a excelência, buscando cada vez o melhor, porque nós fazemos para os próprios familiares, para os cidadãos, para o povo. E olha, eu acredito ainda em uma espiritualidade quando fazemos a um dos pequeninos, fazemos ao próprio Deus.